Olá galera, Felipe Adalto falando e eu recebi uma pergunta aqui de um cliente, uma pergunta que é até frequente no mercado que é a seguinte, eu quero financiar uma casa, porém eu tenho um carro financiado em meu nome, isso atrapalha? Então vamos lá, o que acontece? Hoje os bancos, quando vão fazer a análise do crédito do proponente ou do interessado eles levam em consideração o score do cliente, que é a classificação do cliente dentro da instituição financeira e o que eles fazem? Eles investigam no mercado financeiro qual que é o nível de endividamento de cada proponente, de cada cliente e aí o que eles fazem? Eles trabalham com renda disponível, ou seja, é a renda bruta menos os comprometimentos de pagamento e de dívidas eles trabalham com essa renda disponível para fazer a aprovação e considerar o perfil de crédito de cada cliente tá bom? Então segue aí mais uma dica e estamos aí, abraço!